Olá pessoal, saudações! Eu sou Luiz Fernando de São João da Barra, terra do Coneco de Alcatrão, cidade iluminada pelo sol e banhada pelo Oceano Atlântico. Sejam bem-vindos aí ao canal Office Garage em busca do conhecimento. Eu comentei com vocês que iria aí, estava aí o berço pronto, iria montar meu seguidor, o segundo seguidor, né, que ficou aí bem resistente a ventos, aí com a nova automação. Esse aqui ele está com a super automação agora, com 20 posições. E esse aqui, está aí, nada melhor que um dia de bastante vento, vocês estão vendo as palmeiras aí, um dia de bastante vento, está aí, agora com o MI1500, foi embora aí, o MI1200, está aqui o MI1500, aí eu estou no sistema, são quatro bases, aí é o sistema de segurança aí, para vento, aí ó, aqui é o motor, está ventando bastante, vocês podem olhar para as árvores ali, antes o outro ali eu tinha que desligar, o outro para baixo, não está com sua inclinação total não, tá? Você vê que agora já abaixou bastante, mas em relação a esse aqui, esse aqui está com a inclinação correta, de lá está a inclinação, vamos trabalhar agora nele aí, no primeiro seguidor, o sistema de segurança para vento aí, conforme está esse aqui agora, você vê, o pessoal vê que está um, ele está bem ancorado, está olhando, mostrando aqui os detalhes aí, o pessoal perguntou, tem 1,60 aqui de comprimento e 1 metro de largura, o próximo vai ser com 1,10. por enquanto, ele está com uns panéis half cell aí, que é da Canadá, aí ó, 410 watts, aí ó, gostando aí, o pessoal, aqui ó, o MI1500, uma imagem, agora para a gente aprender os cabos aí, falta alguns acertos ainda, por enquanto, está com automação antiga ainda, os dois timings de 8 posições, né? Sendo que, esse aqui a gente usa 2 posições, né? Que aí, às 18 horas, ele vai para a posição horizontal, posição corta-vento de segurança, e esse aqui, vem acompanhando o sol aí, sendo 9 posições, que é o 8 desse aqui, que vem acompanhando o ponte para o nascente, e esse aqui que é o retorno, às 18 horas, vai para a posição de segurança, e, quando for às 6 horas da manhã, ele vai para a posição ponte, vai da horizontal para o ponte, está certo? O pessoal me perguntou aí, tirando dúvidas, já comentei anteriormente, o pessoal tem comentado, perguntado novamente aí, sobre a eficiência de um seguidor com recurso de inclinação, ele dá 35 a 40, em relação ao sistema fixo, e um seguidor aí, sem o recurso de inclinação, dá de 25 a 30%, tá? Já fiz vários e vários testes, eu botei o sistema parado, o sistema fixo aí, deixei para nem 19 graus, tá? É a instalação aí, como é que ficou, está funcionando, beleza aí. Antigamente, com esse vento aí, ó, vocês estão vendo as palmeiras, a gente tinha que estar desligando aí o sistema aí, está certo? Compartilhando aí, mais uma vez aí, mais uma evolução, agradeço a todos aí, estão aí conectados, ligados e acompanham aí o Office Garage, em busca do conhecimento, né? Quando a gente pensa em saber todas as respostas, a vida vem e muda todas as perguntas, então, dia após dia, a gente vai aprendendo alguma coisa e vai compartilhando com os amigos. A próxima aí, já está marcado, isso aqui está solto aqui, porque era o sistema antigo, né? Que pegava aqui, um 50 a 30 e ia até aqui, aí nós, 30 a 20, agora nós botamos um 50 a 30 daqui até ali, ficou bem mais seguro, bem mais resistente. A próxima caixa vai ser fixada aqui, nesse ponto aqui, está até marcado aí, no próximo vídeo a gente vai estar compartilhando aí. Está aqui o meu auxiliar aí, meu braço direito aqui, o João Vitor, meu vizinho, colaborador do canal aí, sempre junto aí, está certo? Agradeço a todos vocês aí, por quem não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho para você receber notificações aí de outros vídeos, que a gente vai estar sempre compartilhando com os amigos aí, as novidades aí. Em breve teremos aí o, isso aqui ó, excelente aí, esse pino esférico aqui, agradecer nosso amigo aí, o mecânico Frank aí, tá? O nosso colaborador aí, né? Nos presenteou com esse pino esférico, não sei o nome correto disso aí, mas foi um presente do nosso amigo mecânico aí, Frank aí. Está certo? O melhor mecânico da cidade aí. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, ofice em garagem, busca do conhecimento, um abraço ao galera aí. Um abraço, galera. E até ó, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus.